E aí galera, tranquilo, bora pra mais um vídeo aqui no canal e hoje vou passar pra vocês aqui mais uma sacada de fundo toda segunda-feira série fundo musical, a gente organizou uma playlist aqui então pra você que gosta dessa série vai ter uma playlist organizada e hoje é um fundo avivado, bem agressivo vocês vão curtir, bora pro vídeo show de bola, antes de começar esse vídeo, cara, hoje é o último dia das inscrições pra turma VIP 6 ainda restam poucas, pouquíssimas vagas, tem um cardzinho aqui explicando tudo se você quiser entrar, hoje é o último dia da inscrição, é o último projeto meu via WhatsApp, beleza? bora pro vídeo, vou usar aqui a tonalidade de A maior como exemplo e vão ser apenas dois acordes pra esse fundo agressivo então basicamente você pode usar outras ideias de outros vídeos pra fazer a parte calma e a parte agressiva você pode simplesmente usar essa parte, tá bom? vou tocar primeiro e depois venho passando vai ficar um lance tipo assim, ó então é um lancezinho bem simples mas que na hora de fazer um fundo o cara fica com um peso legal um exemplo de aplicação disso em um fundo simplesmente eu vou tocar uma parte calma e depois vou pra parte agressiva ou seja, pode ser a parte calma e depois a partir de em uma cara que não tem um fundo Então, cria um peso bem bacana, principalmente para aqueles momentos que sobe do nada, sem uma preparação. Vamos lá, estou no tom de Lá, aqui no caso estou fazendo apenas dois acordes, Dó sustenido menor e Ré maior, simplesão, dois acordes em segredo. O lance está na melodia que eu estou fazendo, que é bem intensa e constante. No caso, vamos lá, primeira abertura da mão esquerda, você pode fazer a que você sabe fazer, por exemplo, tem uma galera que só faz o primeiro grau, tem uma galera que faz o primeiro e o quinto grau, tem uma galera que faz o primeiro, quinto e oitavo e faz a abertura que você sabe. No caso que eu vou passar primeiro, quinto e oitavo, em cima de Dó sustenido vai ficar Dó sustenido, Sol sustenido e Dó sustenido, beleza? Repetindo aí, ó, Dó sustenido, Sol sustenido e Dó sustenido. Esse é o primeiro acorde da mão esquerda. O segundo acorde é o Ré, vai ficar Ré, Lá e Ré, primeiro, quinto e oitavo grau. Primeiro, quinto e oitavo grau, primeiro, quinto e oitavo grau, tá bom? Mão direita, vai ficar um lance assim, ó. Primeiro simples, depois vamos dificultando, ó. Melodia, Sol sustenido, Lá e Si. Sol sustenido, Lá e Si. Sol sustenido, Lá e Si. A melodia do Ré vai ficar Fá sustenido, Sol sustenido e Lá. Fá sustenido, Sol sustenido e Lá. Agora, aplicando a melodia com o acorde, vai ficar um lance tipo assim, ó. Quantas batidas é, Thales? Na mão direita, você pode pensar duas batidas por nota. Um exemplo, 2 no Sol sustenido. No Fá sustenido, mesma coisa. Mas fica aleatório. Essa aqui só é uma melodia pra você encaixar, você pode aplicar dentro que você quiser. Fica basicamente assim, ó. Uma forma legal que eu uso pra lembrar isso aqui, talvez seja um macete, eu conto até seis. Então fica um lance tipo assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 A melodia é bem simples, ó. Talvez ajude na memorização disso aí. Basicamente isso aqui. Isso aqui é a forma simples de você tocar, tá? Você pode dar mais ênfase na mão esquerda. Cara, tem vários vídeos de baixo aqui no canal, dá uma conferida. E pra aprimorar isso aqui, dar um upzinho nisso aqui. É só você fazer o terceiro grau abaixo de todas as notas que você tá fazendo. Por exemplo, Sol sustenido. O terceiro grau abaixo de Sol sustenido vai ser Mi. Então eu vou fazer. Em vez de só fazer Sol sustenido, agora vai ter um Mi no Fá sustenido. Vai ter um Ré e no Si vai ter um Sol sustenido. Tá, mas não entendi nada. Ó. Antes era um Sol sustenido, Lá e Si, certo? Agora o que eu tô fazendo? Vai ser um lance tipo assim, ó. Certo? Então vai ficar aqui, ó. Mi, Sol sustenido. Fá sustenido e Lá. E Sol sustenido e Si, tá? Então, aplicado vai ficar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Perceba. O peso, ó. Sem. E com agora. O peso fica muito, muito maior. Então, é legal você usar esse recurso. Fazer a mesma coisa aplicada no acorde de Ré. Seria. Agora vai ficar aqui, ó. Tá? É só você pensar o terceiro grau abaixo. Então, eu faço sustenido. Pensando na escada de Lá. Vai ser Mi, Ré. Opa. Mi, mesma coisa. E Lá. Beleza? Cara, qualquer dúvida é só você comentar. A gente vai esclarecer aqui. Tocando isso tudo lento vai ficar um lance assim. Galera, tem um pouco mais de noção. Pode ir incrementando isso. Adicionar os dedilhados no meio. Mas usar isso como referência. Fica sensacional. Gostou do vídeo? Quer mais dicas de fundos, etc? Toda segunda-feira. Série Fundo Musical. Me segue lá no Instagram. Que lá eu tô postando bastante coisa bacana também. Vocês estão curtindo muito. E grupos tecladistas. WhatsApp, Facebook. Tão aqui na descrição. Cara, a galera tá recebendo dicas gratuitas lá. Se liga. Tão muito top. E é isso aí. Não é inscrito? Se inscreve. Deixa seu like. Porque ajuda demais. Se você curte a série. Deixa seu like só pra mim saber. Isso ajuda demais. E comenta aqui alguma ideia de tipo de fundo que você quer. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti